eu sou lá de oliver nesse vídeo a gente vai continuar é da onde a gente parou no monstro ok esse aqui é o nosso monstro eu mostrei pra vocês como é que a gente faz isso a gente eu tô fazendo a partir de um de uma referência que eu tinha embora veja o seguinte eu acho que a gente pode este monstro que ele foi feito através de um de um draw com o stabilizer não é com um retardo que é uma ferramenta que existe no zbrush também ok para você estabilizar as linhas muito bem o que que a gente pode fazer aqui veja eu posso vir aqui ao edit molde a a gente vê estou aqui veja se eu vir aqui eu posso dar um sempre sempre o fai vou tentar um simpar com os três aqui ok o que eu estou fazendo na verdade eu estou tornando mais estou tornando essa malha mais é com menos pontos menos interpolações aqui ok vejam agora eu posso vir no scout molde e aqui tem aqui nós temos algumas coisas interessantes veja isso aqui eu estou basicamente na ferramenta puxa na ferramenta smooth veja eu consigo fazer com que a linha fique bastante mais é bastante mais contínua aqui ok vejam isso aqui por exemplo isso aqui por exemplo ajuda a gente fazer a outra coisa tamanho do do radios aqui ele é rapidamente ele e pouf ok rapidamente a gente a gente acaba e aqui mesmo jeito vou voltar a fazer enfim isso aqui eu tô mostrando para vocês o que basicamente a gente são as ferramentas hoje vejam que ficou muito ruim eu reconheço eu não estava tentando corrigir o objeto só tava tentando mostrar que isso aqui são ferramentas que se usam muito ok basicamente é você pode uma vez que você colocou determinados feios determinados ajustes aqui veja que eu só tava mostrando a intensidade da ferramenta a intensidade da ferramenta mas a gente pode fazer pequenos ajustes que ajudam aqui ou ok no caso aqui eu tô desmanchando os objetos mas existe uma maneira de mantê-los coer a gente já fez aquilo pelo draw aqui o stroke endpoints enfim ok eu só tava mostrando uma maneira de a gente ajustar algumas linhas e eu tenho impressão vejam eu trouxe de volta é de molde vou dar um a novamente se eu não me engano w é eu sempre só sempre faz não não usa mais w como atalho ok então a gente vai ter que dar um edit molde no scott scott molde não sei se eu quero tornar alguma coisa mais macia aqui mas vejam isso aqui a gente tem que fazer um pouco mais de parcimônia do que eu fiz a primeira vez ok muito bem quais são as próximas veja eu vou clicar um aqui geralmente eu faço isso eu escondo a câmera e coloco eu vi aqui um três quatro sete nove eu tô vendo as posições de câmera no num pedro ok muito bem vejam só outra coisa vocês podem reparar que algumas algumas ferramentas elas são muito recorrentes ok uma delas aqui tem a ver com este 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 se eu dou um enable aqui é um enable para eu dar vou clicar aqui vou clicar um alt aqui veja o o multi eu também consigo fazer veja também consigo opa e isso aqui é um processo um pouco diferente é select eu tô vou conversar para vocês que eu posso estar fazendo uma besteira edit molde aqui é conecta por exemplo todos os conectados eu clico aqui o meu vejam que eles dizem com a rolagem do mouse eu deveria eu tô aumentando a minha cena não tô aumentando o meu enfim não tô aumentando a minha área é bem esquisito só que nem bom vamos lá e aí ele me dá um enable aqui mas ela não me permite mover especificamente é muito esquisito isso aqui eu tô aqui com esse objeto com um enable ele deveria me pedir realmente isso aqui tá eu fiz a seleção mas eu não consigo agora eu tenho impressão que tem alguma coisa errada com essa ferramenta ok tem alguma coisa que eu fiz errada com esse dispense porque nenhum dos 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 processos eu consigo fazer com 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 a simplicidade com que as pessoas mostram ok é em tese isso aqui é é a mesma coisa que esse sculpt ok seria a possibilidade de ouro eu se eu venho aqui para alisar isso aqui pronto é quer dizer são ferramentas que são 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 redundantes ok não faz muito sentido elas estarem aqui mas há uma outra coisa talvez seja o seguinte vou dar um edit molde e vou vir aqui no stroke a geômetro bv curve é vou tirar isso aqui e talvez aqui vamos ver se aqui no edit molde eu consigo fazer aquilo que eu tava querendo é de novo não edit molde aqui não essa aqui só me faz só me faz selecionar realmente bom o que vocês estão vendo é o que a gente está tentando bravamente fazer bravamente conseguir que é o seguinte é nos familiarizarmos com as ferramentas essas ferramentas elas não são simples e talvez eu tente sinceramente é acompanhar outros vídeos é que mostrem o que eu tô fazendo de errado porque é muito frustrante para quem quer mostrar um um processo qualquer em andamento você dizer não tá a ferramenta faz isso você vai lá e tenta fazer e não consegue ok é eu tô achando a me parece que essa green pencil não tem nada ela não tem espessura do traço não varia o traço não consigo variar o traço não consigo editar os pontos quando quando eu marco aqui minha ferramenta de edição enfim é o inferno mas a gente vai continuar bravamente nesse inferno para ver se a gente consegue conseguir efetivamente tirar alguma coisa da ferramenta por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo